Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Muita gente me xingando aí, Patrícia. Muita gente! Olha, mas o nosso programa, ele é democrático, não é mesmo? Olha, Marina está do seu lado, falou assim tem razão, não é isso não, Belo Horizonte já foi muito melhor administrada. É a opinião da Marina do bairro Nova Suíça, um grande abraço. A Adriana está falando, discordo do acerantão. Tem sido feito muito com pouco recurso e sempre existiu ônibus ali na região central de BH. Só tinha, aliás, como é que ela chama? Adriana. Adriana, talvez você não tenha vivido o tempo que eu vivi, que eu vivo, né? Nós tínhamos uma linha de ônibus na Avenida Afonso Pena, que era o ônibus da Avenida. E era barato, sabe quando que era o ônibus da Avenida? A preço de hoje seria 50 centavos. 50 centavos ou no máximo um real. Você pegava o ônibus da Avenida, ele corria toda a Avenida Afonso Pena. Era a única linha de ônibus da Avenida que tinha e que funcionava muito bem. E vou te dizer quem era o dono da linha. Era o Cármico Furlet, que foi diretor do Cruzeiro, que era o dono da aviação real. Ônibus da Avenida, aviação real. Era o único ônibus que tinha. Depois, em 79, 80, foi o governo Francelino Pereira que fizeram a Metrobel, que era uma empresa para administrar o metrô de Belo Horizonte, que tinha sido criado pelo governo do estado, que foi aproveitada para fazer empresa de tráfego e trânsito. Quem foi o presidente dela primeiro foi o João Luiz da Silva Dias. E depois foi o presidente da BH Trânsito e já foi o presidente do Demetro também, da CBTU. E aí foi nessa época que eles fizeram o transporte coletivo, vim todo por centro da cidade. Matou o centro da cidade. Eu não sou contra o transporte coletivo e nem sou contra o ônibus do bairro a bairro. Eu sou contra, eu discordo do que fizeram com o Afonso Pena. Porque o Afonso Pena hoje está um lixo, um verdadeiro lixo, só isso. É, está todo mundo aqui, está muito bom esse assunto. Ah, sim, mas agora o Júnior, nosso telespectador, comprou gato para o lebre. É mesmo? É, sim. Ele comprou um carro, o carro estava muito mais em conta, fora da tabela, não é mesmo? Sim. E achou que estava fazendo um grande negócio. Acontece que no primeiro defeito que o carro deu, ele descobriu que o carro era objeto. Ele tinha sido objeto de um acidente? Sim. E teve perda total, ele não poderia nem ter sido vendido. O dono do carro recebeu um outro carro, que pegou aquele carro e ao invés de entregar para a seguradora, ele mesmo vendeu o carro. Ele estava com um problema e vendeu este carro. Aí o Júnior agora está reclamando, não pode reclamar também, porque ele comprou de terceiros. Ele vai ter, aliás, ele pode entrar e ajuizar uma ação, mas o Código de Defesa do Consumidor, Júnior, não protege aquela pessoa que compra aí de terceiro CPF, né? Pois é, Patrícia. Para poder ter a defesa do Código de Defesa do Consumidor, ele deveria, sim, ter a proteção aí de uma loja, né? Ter comprado de uma loja, num CNPJ. A gente tem que desconfiar de pessoas que vendem coisa, por exemplo, o cara fala assim, eu estou vendendo uma geladeira, uma geladeira, quanto custa uma geladeira nova hoje? 2.000, 1.800, 2.500, até 1.500 reais. O cara vende uma geladeira por 300 reais, geladeira boa e tal, o cara fala assim, 300 reais? É, peraí, e essa geladeira, o cara vendeu uma geladeira por 300 reais? Aí a primeira coisa que você vai perguntar, tem documento dela, você fala, ah, eu tive um problema na minha casa, a água levou meus documentos, levou não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vende a geladeira para você. E aí pode ser uma geladeira roubada. Claro, é objeto de furo. Você compra um carro fora do preço de tabela do carro, está achando que está fazendo uma grande vantagem e leva a desvantagem, quer dizer, aquele cara que o apressado come cru, né? Não, não. É, olha, você acha que está fazendo vantagem, estou passando esse cara para trás. Sou muito esperto, né? Um amigo meu aconteceu isso, ele mexia com um caminhão. Aí um dia ele descobriu um caminhão muito bom, uma carreta, uma carreta, para vender lá em Juiz de Fora e o preço era sopa no mel. Era como se fosse uma carreta de 150 mil que ele ia comprar por 30, 40. Aí ele foi direto para lá, levou o dinheiro ao vivo, pagou o cara, pegou a documentação e já veio dirigindo a carreta. Quando ele chegou aqui em Belo Horizonte foi preso, porque a carreta era roubada. É, achou que estava ganhando, né? Achou que estava ganhando e levou a desvantagem danada, teve processo na justiça, porque ele comprou o veículo roubado. Roubado. É um trabalho danado. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha, para dar essas dicas, Acerantão, como evitar cair aí nos golpes, né? Durante a pandemia esses golpes aumentaram muito. Quem fala com a gente hoje é a advogada, a doutora Nara Miranda. Bom dia, doutora Nara. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito sério, fraudes. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. As pessoas têm passado muitas dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, muitas ofertas e muitos bons negócios têm aparecido. Mas você não pode comprar gato por lebre. E é por isso que nós estamos conversando sobre isso. Temos tido muito trabalho nos escritórios de advocacia tentando evitar que pessoas boas caem em golpes ou façam maus negócios com seus investimentos. Então, quando você se deparar com um bom carro para comprar, com um bom imóvel em oferta, com um terreno à venda, tenha alguns cuidados básicos. Se você for comprar um veículo, dê uma olhadinha no registro junto ao Detran. Verifique se quem está te vendendo o veículo é realmente o proprietário. Se esse veículo não veio de uma perda total, são algumas informações importantes que você pode obter rapidamente e que vão te ajudar a escapar de uma fraude. Se você está comprando um imóvel, como está o registro desse imóvel? Quem está te vendendo? Se for uma empresa, essa empresa existe? Um cuidado muito importante. Será que o proprietário tem processo judicial? Você pode consultar isso tudo na internet. E com essas informações, você evita o dissabor de comprar um imóvel e não poder registrar no seu nome porque ele já está gravado por um processo. Terreno. Uma ótima compra, né? Um terreno por um bom preço. Vamos ver se ele está registrado no cartório? Vamos verificar se o proprietário não tem pendências? Isso é muito importante. Então, nós deixamos esse alerta para que vocês não façam maus negócios, para que vocês não sejam iludidos e não caiam em golpes. Sempre busquem saber a procedência dos bens que vocês adquirem. Muito bem explicado. E a doutora Nara Miranda, não é mesmo? Aliás, eu vou contar uma historinha aqui. Um amigo meu comprou um terreno de 5 mil metros quadrados aqui numa cidade próxima da Belo Horizonte. E o dono do terreno, ele fez um arruamento e fez vários lotes de 5 mil metros e várias outras pessoas compraram. Só que ele era herdeiro de uma fazenda, naquela época, uma fazenda e etc. E o mesmo terreno foi vendido por um irmão dele. E aí ele vendeu para todo mundo. Duas vezes o terreno. Vendeu, fez um contrato de compra e venda. Que contrato de compra e venda você faz no contrato. Todo mundo faz. Pega na internet. O povo pega na internet. Mas o que ele não fez? Ele não tinha. Ele não tinha. Os herdeiros não tinham feito ainda a partilha do imóvel. O que hipoteticamente tinha sobrado para ele, sobrou também para o irmão. O irmão vendeu o terreno inteiro. De repente, está todo mundo lá com o seu imóvel, fez imóvel, cada um com seus 5 mil metros, uma pequena chácara e etc. Chega o sujeito lá e fala assim, não, eu sou dono de tudo aqui. Eu comprei e tenho documento. Porque o cara, o outro lá, a parte dele, ele legalizou e vendeu. E aí? Que situação. Quem paga errado, paga duas vezes. Duas vezes, não é verdade. E o pior é quando você tem ainda que pagar alguma indenização, tem alguma situação aí, igual foi o seu amigo do caminhão. É verdade. Comprou um produto que é furto de... É objeto de um furto. De um furto, é verdade. De um assalto. Então, todo cuidado é pouco, gente. O almoço não é de graça, né, acidental? Então, olha, muito cuidado. Para isso existem as empresas que estão legalmente estabelecidas, agências de automóveis, para você comprar um automóvel. Quando você vai comprar, você tem que comprar de uma imobiliária idônea, que já tem nome, que não faz essas atrapalhadas todas. Infelizmente, tem que olhar isso. Patrícia, vamos embora? Vamos embora? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Um abraço para vocês. Até lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto